Olá, gente linda da internet! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, hoje eu tô aqui atrás das câmeras, mas eu sou a Simone Fortuna. Faço bebês reborn ou bonecas quase reais. Sejam muito bem-vindos ao canal Se Fortuna, hoje o maior canal de reborn aqui no YouTube Brasil. Se você tá chegando agora, já faz a sua inscrição e já deixa o seu like nesse vídeo pra você poder participar do nosso sorteio de bebê reborn. Isso mesmo, tá rolando no momento o sorteio de bebê reborn. Pra participar tem que se inscrever aqui no canal e ao final do vídeo eu disponibilizo o vídeo oficial do sorteio. Aí você entra e cumpre as regrinhas lá. O sorteio vai acontecer quando a gente atingir 300 mil inscritos. Nós já estamos em 290 mil, então tá aí, né gente? Dá pra acontecer na semana que vem, só depende de vocês. Dito isso, o vídeo de hoje tá muito legal porque vai ser vídeo de embalando ali a caixa, que é um vídeo que vocês gostam bastante, pedem bastante. E eu vou embalar a bebê Melissa, que é essa princesa aqui, já adiantando, que eu vou mostrar tudo que vai com ela, mas se vocês quiserem conferir os dois looks dela, gente, entrem lá no meu Instagram, vou colocar aqui embaixo pra vocês. Meu Instagram é o Se Fortuna Tudo Junto. Vou esperar vocês lá porque lá no Insta eu já postei os dois lookinhos dela e quem entrar lá e colocar na última foto as hashtags Vim do YouTube ou a hashtag Família Se Fortuna, eu vou curtir todos os comentários, vou responder alguns, vou seguir algumas pessoas. Eu interajo muito por lá também e o pessoal do Instagram sempre fica sabendo das coisas um pouquinho antes, né? Porque aqui no YouTube eu apareço uma, duas vezes por semana e lá no Instagram eu tô lá quase todo dia, então corre lá pro Insta também, combinado? Tô esperando vocês lá. Agora sim, vou mostrar pra vocês tudinho, vou mostrar embalando essa princesa. Querem conferir? Vem comigo! Pessoal, como eu disse pra vocês, essa daqui é a Melissa, eu fiz ela com muito carinho pra Mamãe Maria Fernanda e ela vai seguir viagem hoje pra Pesqueira, Pernambuco. Essa daqui vai bem longe da minha cidade e as coisinhas delas já estão todas embaladas. Eu já fiz um vídeo mostrando os detalhes delas. Se você perdeu, é o vídeo anterior a esse, entra lá, confere que tá bem legal. Bom, como vocês sabem, todos os meus bebês vão pra casa com um enxoval bem completo, que é hoje um dos maiores enxovais do Brasil, né? A gente tenta, a gente tá na luta aí. Vou mostrar pra vocês. Um enxoval composto por duas roupas completas. Uma é essa que ela tá vestindo, que é um bapho, né gente? Olha esse macacão que lindo. E a outra tá aqui. Entrem lá no Instagram pra vocês verem essa roupa, porque ela é linda. É um vestido da Paraíso. Lindo, 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 amarelinho. Três acessórios de cabelo, quando é menininha, lógico, né? Se for menino, eu substituo por alguma outra coisa. Os acessórios de cabelo são faixa, laço magnético e lacinho bico de papo. Já tá tudo embaladinho aqui no celofane. Escova e pente. Essa aqui é a fralda que ela vai embalada. Esse daqui eu coloco depois pro cabelinho protegido. É só uma meia. Desse lado, duas fraldas descartáveis. Também já tá embalado no papel de seda primeiro, depois no celofane. Aqui, chupeta e prendedor de chupeta. Aqui, ó. Chupeta magnética. A chupeta dela é linda. Vale a pena conferir. Volta um vídeo aí depois. Assiste esse até o fim, e depois volta um pra vocês conferirem. É uma gracinha. Sapato e meia. Todas as meninas vão assim. Mamadeira com leite falso. E pode virar, ela é vedada na ponta. Documentação. Que é o certificado de adoção, guia de cuidados, um bilhete. Fica bem bonitinho. Tudo embalado no papel de seda. E todas as menininhas já vão pra casa de brinquinho na orelha. E todos os meus bebês têm marquinha de vacina, teste de pezinho, pintura realista. É um bebê bem delicadinho mesmo. Dá uma olhadinha na unha, ó. Muito linda, né? E também tem a caixa que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa daqui é a caixa dela. Sempre os meus bebês vão numa caixa personalizada com foto. E dentro da caixa eu faço três furos pro bebê ir fixo. E não ir balançando até chegar à casa da mamãe. E é isso. Vamos embalar essa princesa agora? Prontinho. Agora já tá quase tudo dentro da caixa. A bebê vai assim, bem presinha. Ela vai amarradinha em três pontos. Que é porque se a caixa balançar, ela não balança. E aqui vai todo enxoval. Agora eu vou colocar um papel de seda por cima. Ela já tá bem perfumada, mas eu coloco um pouco mais de perfume ainda. E aí eu coloco a tampa. Embrulho com um papel bem forte. E aí partiu o correio, gente. Depois de tudo prontinho, fica desse jeito. A documentação vai por cima. Porque daí quando a mamãe abre a tampa, a primeira coisa que ela vai encontrar é a documentação. Agora sim, podemos tampar a caixa. Ficar tudo bem arrumadinho. Agora é só embalar. Aê! Agora sim, tá prontinho. Falta só colocar o endereçamento e partir o correio. Pessoal, eu gostaria muito de saber se vocês gostam de vídeo de embalando. Então já deixa o seu like aí pra mim. Coloca aqui nos comentários quais vídeos vocês gostariam de ver. e não esquece de me seguir lá no Instagram porque eu tô sempre colocando bastante coisa por lá, atualizando bastante. Meu Instagram é o Se Fortuna Tudo Junto. Espero vocês lá também. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho